Eu quero falar para vocês que Deus está na frente sempre e Ele é o dono da nossa situação, tudo no seu tempo e se Ele não quis assim, assim será. E falar para vocês que muito obrigado a cada um de vocês que estiveram comigo nessa jornada, que lutaram, que sofreram, que passaram dificuldades junto comigo. E falar para vocês que o Paulo da Chácara continua sendo o mesmo Paulo da Chácara, fazendo o social sem mandato, sem nada e continuarei sendo esse homem abençoado que me acho um deles. Muito obrigado a todos que fiquem com Deus no coração e aqueles que torceram bastante, não fiquem mal não, que Deus escreve certo por linhas tortas, tá bom? Deus no coração, Deus na frente sempre e a esses homens que estão aí, que tenham um compromisso sim com a sociedade e façam diferente para permanecer lá, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês que fiquem com Deus e Deus conforte cada um de vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.